Eu sou a Anifestade Vamos festejar os amigos no CT Felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate calma que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá! Ai, gente... Hoje eu acordei comemorativa! Se a vida é uma festa, eu sou o bolo Fofo, redondo e todo mundo quer meter o dedo pra tirar uma provinha Acorda animada, hein, Ferdinando? Meu amor, o vale está em festa, meu amor A floresta inteira hoje acordou Desejando feliz aniversário pro viado, mais viado de todos os viados Paulo Gustavo? Não Quando o Paulo Gustavo chegou, meu amor, dando pinta, eu já era uma mancha É, tá bom, ó, feliz aniversário É bom, né, o dia que a gente faz aniversário Que a gente vira o centro das atenções Todo mundo chega e dá parabéns pra gente Deseja amor, paz, sucesso, blá, blá, blá Um monte de gente falsa, tão bom, né? Ah, eu adoro aniversário, eu sempre bombo no aniversário Você não entende isso porque isso é uma coisa de diva mesmo, você nunca vai entender Tá, não quero entender mesmo não, entendeu? Eu queria que Terezinha me fizesse o divo dela, é isso que eu queria Ai, ai Ferdinando Oi, Jô Parabéns Ai, dona Jô, obrigado Olha o que eu encontrei no seu quarto Você está usando o meu batom de novo, Ferdinando Que horror, dona Jô, que horror Vão-se os batons, ficam-se os beiços, dona Jô Foi você que me emprestou, cara Quando? Ah, dona Jô, aquela vez que a gente brigou, você ficou chateada, não falou mais comigo Quem cala consente Ai, pode ficar com esse batom Eu hoje acordei muito encucada Eu tô com aquela sensação assim de que eu tô esquecendo Uma coisa muito importante que eu não poderia esquecer Será que é uma data, assim, muito especial? Eu tô achando que é Não é? É, dona Jô, sei lá, depois do aniversário de alguém Sim, alguém que você é fã Ferdinando Ai, só você mesmo pra me fazer lembrar, claro Aniversário do Alcioni, amarrou Jesus amarrou Ah, ah, ah! Jesus amado! Você está rindo de quê? Eu adoro quando a pessoa vai tirar uma onda e ela leva um caldo na própria onda, entendeu? Pra mim já deu, gente, ó. Beijos e luz pra vocês, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão. Nossa, o Ferdinando fica mal-humorado do nada, né não? Eu, hein? Deixa eu ver aqui mesmo se é aniversário da Alcione. Ih, pior que não. Gente, será que é aniversário da Terezinha hoje? Não, não. Terezinha, né não? Senão eu ia saber. Nossa, que Terezinha é louca com festa de aniversário, né? Ela fazia cada festa pro finado tisio. Nossa! Caraca, sério? Quem me dera. Menino, mas era festa assim, ó, de parar tudo, entendeu? Bom, gente, se não é aniversário dela, é aniversário de quem? É meu. É seu? É. É meu aniversário. Não falei nada, não, porque eu queria ver se de repente Tereza lembrava, né? Mas ela vive aí com a cabeça no mundo da lua e tal. Se lembra de nada, mas é meu aniversário hoje. Puxa vida, mas... Gente, então era aí essa cena... Pô, desculpa, que vergonha. Não, não, tudo bem. Desculpa, não. Não tem vergonha, não. Tudo certo. Ninguém aqui nessa casa lembra de mim mesmo, não. Eu sou uma merda aqui, jogada aqui. Vou até lá dormir pra ver se passa e tal. Ninguém lembra do meu aniversário. Imagina fazer festa surpresa. Ninguém nunca faria festa surpresa pra mim. Hoje é aniversário do Reginel. Hum, legal. E a gente vai fazer uma festa surpresa pra ele. Então não era pra eu saber. Michael, a festa surpresa é para o Reginel. Ah, pra mim ninguém faz nada, né? Maiquinho, quando chegar no seu aniversário eu faço uma festa surpresa pra você. Ah, então tá bom. Eu vou ficar aguardando, tá? Não, mas peraí, aí não vai ser surpresa. O que a senhora falou, hein? Ai, você me deixa maluca. Michael, que tal você encher bolas comigo? Olha, Susa, você me desculpa, mas eu acho que eu... Tô pensando em fazer uma coisa um pouco mais de acordo com a minha atual profissão. Hum, figuração? Não, atuação, tá? Eu poderia fazer um papel de alguém que gosta e se importa com o Reginel. Que tal você ajudar na festa surpresa que a gente vai fazer? Eu vou fazer o bolo, a Susan vai encher os balões e colocá-los aqui enfeitando. Aê, Susan! Acumulando funções, hein? Ah, dona Jô, eu também podia ser sabe o quê? O animador. Eu podia me vestir de palhaço. Olha só. Eu podia me vestir de palhaço e animar festa pra criançada. Ah, mas no caso, nessa festa não vai ter criança. Ah, é? Não vai ter criança, gente. Uma festa de aniversário sem criança? Não existe. Isso aí não existe. É que nem avião sem asa. Dá uma caída. Ô, ô, Michael, para de encher o saco e vamos encher balões comigo. Falando com essa educação, não tem nem como recusar. Então, vai. Vamos comprar balões. Vamos lá. A gente já volta, dona Jô. Fechado, dona Jô. Tchau.